A Rua do Capuão Juncada de Rusmaninho A Rua do Capuão Juncada de Rusmaninho Se o meu namoro vier cedinho Eu anjo as pedras do chão Que ele pisar no caminho Se o meu namoro vier cedinho Eu anjo as pedras do chão Que ele pisar no caminho Tenho destino marcado Desde a hora em que te vi Tenho destino marcado Desde a hora em que te vi Oh meu cigano adorado Viver abraçado ao fado Morrer abraçado a ti Oh meu cigano adorado Viver abraçado ao fado Morrer abraçado a ti Eu anjo as pedras do chão Oh meu cigano adorado Viver abraçado ao fado Morrer abraçado a ti Oh meu cigano adorado Viver abraçado ao fado Morrer abraçado a ti Morrer abraçado ao fado Morrer abraçado ao fado